Bom dia, alvorecer! Hoje é sábado, dia 16 de setembro. Durante as fases de transição em nossa vida, nos exigimos demais, pois precisamos suportar a realidade antiga que estávamos inseridos e que agora já não faz mais sentido, enquanto começamos uma nova caminhada a uma realidade totalmente nova. É perfeitamente normal sentir estresse, autocobrança, um certo desespero e uma angústia sem saber o que virá pela frente em nossa jornada. Mas, gente, não podemos deixar dois sentimentos se apossarem de nós de jeito nenhum. O pessimismo e o medo, porque eles irão nos sabotar enormemente e muitas vezes nos jogar de volta lá naquelas angústias do passado. E isso vai dificultando cada vez mais essa nossa trajetória de transição. Não se bata, não se puna, não se sinta mal de não ter percebido ou planejado melhor. Aceite as coisas como elas estão, sabendo que a cada dia você abre os seus olhos e que ali está uma nova oportunidade de mudança. Cada dia que se inicia, se lembre do porquê você está passando por essa transição e o que você almeja alcançar com isso. E tenha paciência, porque nem tudo acontece no ritmo acelerado que nós queremos que aconteça. E saiba que quaisquer perdas que você tiver nesse momento é para que construa grandemente em seu futuro próximo. Seja paciente e resiliente nessa fase e não permita que a sua mente fique te pregando peças, hein? Confie em seu coração e vá em frente, porque a vitória é certa. A afirmação do dia é Levarei com doçura a minha fase de transição. E a meditação do portal Alvorecer indicada para hoje é do Ooponopono. E eu sou a Gabi Rubi, sua guia nessa jornada rumo ao seu alvorecer. Um beijo e até amanhã!